A CIDADE NO BRASIL 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 Dizer-vos que estamos muito confiantes que poderá ser uma feira muito interessante, diversificada, com vários motivos de interesse, que responde a vários públicos e, portanto, se nada de anormal acontecer, penso que estão reunidas as condições para ser um fim de semana muito bom para o Conselho de Nação. Então, possam também os empresários saber aproveitar, possam os empresários mostrar aquilo que sabem fazer e possam também todos aqueles que vão estar a trabalhar na feira, demonstrar, conforme tem sido habitual, a excelência do seu trabalho. E termino, precisamente, pela excelência do seu trabalho, para sublinhar a importância que o espaço de restauração tem na feira. Este ano serão seis espaços de restauração de associações do Conselho que, ano após ano, têm cada vez mais demonstrado o seu saber fazer, a sua forma de receber e a qualidade e a excelência do seu trabalho. Portanto, uma palavra para as associações que lá vão estar representadas e vão estar a trabalhar e também os espaços de bar que lá vão estar de empresários do Conselho de Nação.